Olá, eu sou a professora Andressa e hoje estou aqui para mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento. Mas antes de começar a nossa aula, vamos separar os materiais? Nós vamos utilizar papel sulfite, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha. Aproveite esse tempo também para realizar a higiene das mãos. Eu vou higienizar as minhas mãos aqui e aguardo vocês. Música 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 Hoje vamos conhecer um local que historicamente tem uma enorme contribuição da fundação da nossa cidade. É o Parque Histórico da Vilinha. Mas por que será que esse local é tão importante? Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Tudo aconteceu em 1649 e teve a participação de um personagem muito importante. Mas quem será esse personagem? Ele se chama Eleodoro Ébano Pereira. E devido a sua importância, esse personagem da nossa história de hoje recebeu algumas homenagens aqui na nossa cidade. Uma delas é a Rua Ébano Pereira. Essa rua se localiza no centro da cidade. Ela possui em torno de 500 metros, onde podemos observar a existência de muitos comércios e edifícios. Outra homenagem é um monumento do Eleodoro Ébano Pereira, que fica na Praça Santos Dumont. A praça se localiza na Rua Ébano Pereira, entre a Rua Saldanha Marinho e a Rua Cruz Machado. Mas por que será que Eleodoro Ébano Pereira recebeu essas homenagens? Por que ele foi tão importante? Ébano Pereira é natural do Rio de Janeiro e foi responsável pelo início da fundição, que acontecia da seguinte maneira. Após encontrar o ouro, em forma de pepitas ou em pó, o minerador deveria levá-lo à casa de fundição. Lá, um funcionário iria fundir esse ouro, retirar os 20%, que era conhecido como o quinto, para a corte portuguesa. E, por último, devolver o ouro em barra. Esse ouro passaria a ser considerado quintado, ou seja, legalizado, pois havia sido cobrado o imposto real. Ébano Pereira foi quem comandou a expedição, que partiu de Paranaguá até atingir o primeiro paranaense, em busca de ouro. Inicialmente, se estabeleceram nas margens do rio Atuba, na região do bairro Alto. Ele é considerado um dos fundadores da nossa cidade, conhecida como Antiga Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do rio Atuba e, aos fundos, vocês podem observar o Parque Histórico da Vilhinha. E é o Parque Histórico da Vilhinha que marca essa área onde os garimpeiros se estabeleceram lá no século XVII. Essa história possui poucos registros documentais, mas conhecemos a lenda da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a padroeira de Curitiba. Mas vocês sabem o que é uma lenda? Vamos recordar? Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar alguns acontecimentos misteriosos, misturando fatos reais com fatos imaginários. O nosso estado é cercado por lendas e mistérios. Então vamos relembrar a lenda de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais? Os primeiros povadores, aqueles garimpeiros que chegaram às margens do rio Atuba, tinham uma especial devoção por Nossa Senhora da Luz. Desde a primeira capelinha até a atual Catedral Basílica, Nossa Senhora da Luz vislumbrou todo o desenvolvimento e progresso do povo curitibano. Para lembrar, vamos assistir agora um vídeo sobre essa lenda. Os primeiros colonizadores portugueses na região de Curitiba se estabeleceram aqui, onde hoje conhecemos como Bairro Atuba. Esses primeiros povoadores tinham especial devoção por Nossa Senhora da Luz, conhecida por realizar vários milagres. A imagem da santa todos os dias amanhecia virada para a mesma direção. Eles interpretaram que era um sinal e decidiram então se mudar para a região. Para isso, contaram com a ajuda do cacique Tindiquera, o chefe da região, pedindo que indicasse o local adequado. Ele saiu na direção que Nossa Senhora indicava. Andou, 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 andou e chegou no local onde hoje é a Praça Tiradentes. O cacique, então, fincou uma grande vara no chão, exclamando, Coré Tuba! E ali os povoadores se instalaram, onde hoje é o marco zero da cidade, construindo uma pequena capela dedicada à Nossa Senhora da Luz. Que lenda interessante, não é mesmo? E lá, no Parque Histórico da Velhinha, há uma escultura em homenagem ao índio Tindiquera. Abaixo da sua imagem tem uma placa que resume toda essa história. Vamos ler? No século XVII, colonizadores portugueses enfrentaram os perigos da Serra do Mar, para garimpar ouro no primeiro planalto, o que originou um povoado às margens do rio Atuba, a vilinha. A escassez de alimentos e de ouro teria obrigado esses homens a transferir sua povoação para outro lugar. Conta a lenda da fundação de Coritiba, que o chefe indígena Timbui, dos campos do Tindiquera, teria escolhido e conduzido os portugueses para o local onde hoje se situa a Praça Tiradentes, ponto inicial da cidade. Na escrita da placa, nós encontramos algumas palavras com o trema, os dois pontos em cima da letra U, mas atualmente não utilizamos mais, em conformidade com o acordo ortográfico. Considerando a lenda, o índio Tindiquera também é um personagem bem importante. Vocês não acham? Mas de onde surgiu essa escultura? A escultura do índio Tindiquera foi feita pelo artista Elvo Benito Damo. Ele é funcionário da Fundação Cultural de Coritiba e responsável pelo ateliê de escultura que hoje está localizado no Memorial Paranista, lá no Parque São Lourenço. Esse processo para produzir a escultura é totalmente artesanal e é realizado por uma equipe de escultores. Vamos assistir um vídeo que mostra um pedacinho do trabalho dessa equipe, lá no ateliê de esculturas. A escultura é feita de bronze. Esse bronze precisa ser derretido em uma temperatura de aproximadamente 1200 graus Celsius, O derretimento é feito dentro dos fornos subterrâneos do ateliê. Quando o metal vira líquido, é despejado por uma grua dentro dos moldes. Grua é um aparelho utilizado para levantar cargas, parecido com um guindaste. Esse líquido fica por 48 horas nesses moldes, até solidificar completamente. Além dessa escultura que encontramos lá no Parque Histórico da Vilinha, tem outras duas que homenageiam o índio Tindicuera. Uma está localizada no Parque Tingui. O parque tem esse nome em homenagem ao povo da tribo Tingui, do qual o índio Tindicuera fazia parte. Outra escultura está localizada no local escolhido pelo índio Tindicuera. Lembram da lenda? Ele indicou o local que hoje é a Praça Tiradentes, o marco zero da nossa cidade. Ali também foi construída uma pequena capela, dedicada à Virgem da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Atualmente, na Praça Tiradentes, temos a lindíssima Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Lá nós encontramos uma imagem da Nossa Senhora feita em Portugal no século XIX. Mas a primeira imagem, aquela que foi trazida pelos colonizadores, faz parte do acervo do Museu Paranaense. Eu separei um tour virtual que mostra um pouquinho dessa catedral que embeleza o centro da nossa cidade. Vamos assistir? Música 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 Agora, vamos conhecer um pouquinho mais da estrutura do Parque Histórico da Vilinha. Essa estrutura, que aparece na imagem, foi construída em homenagem aos portugueses. As cores branca e azul remetem às arquiteturas portuguesas. Em 2011, esse espaço foi reinaugurado após uma obra de revitalização de toda a área do parque. O Parque Histórico da Vilinha conta com o Centro Cultural da Vilinha. Desde 2018, esse espaço é administrado pela Fundação Cultural de Curitiba e oferta diversos cursos para a comunidade, como dança criativa, teclado, violão, violino, teatro infantil e muito mais. Nos fundos do Centro Cultural da Vilinha, encontramos um palco, onde são realizadas diversas peças teatrais e apresentações culturais. Na área externa, bem ao lado do Centro Cultural da Vilinha, há um lago que embeleza ainda mais o parque. Os visitantes também podem caminhar por uma pequena trilha, onde tem a oportunidade de contemplar um pouco da flora e da fauna desse local. Como vocês também podem observar nas imagens, o espaço disponibiliza duas quadras, que a comunidade pode utilizar para praticar esportes. O parque também possui academia ao ar livre, que contribui para a melhor condição física, a qualidade de vida e a saúde da população. Atualmente, a estrutura possui banheiros e sala para exposições. E falando em exposições, em outubro de 2021, a Fundação Cultural de Curitiba abriu a exposição inédita Zequinha na Vilinha, uma aventura pela Fundação de Curitiba. A exposição foi organizada pela Gibiteca e pelo Núcleo da Fundação Cultural de Curitiba da Regional Boa Vista. Mas vocês sabem quem é o Zequinha? O personagem dessa exposição? Zequinha é um clássico personagem paranaense. Ele surgiu no final da década de 1920, estampado nas embalagens de bala de uma empresa chamada Abrandina. O desenho teria sido inspirado em um famoso palhaço paulista daquela época. Em 1979, foram relançadas as figurinhas do Zequinha para serem colocadas em álbum próprio. O criador de sua nova imagem foi o renomado artista Nilsson Miller, que desenhou um Zequinha mais rechonchudo e muito mais animado. E em março de 2021, mês do aniversário de Curitiba, esse personagem foi relançado pelas mãos do querido artista. E para a exposição, o artista Nilsson Miller criou uma série em quadrinhos que conta a história da fundação da cidade. Nessa história, nós temos o Zequinha ao lado de outras figuras históricas, como o cacique Tindiclera, aquele que indicou o local onde deveria ser criada a cidade de Curitiba. Convido vocês agora a assistirem comigo o vídeo do lançamento dessa exposição. Não é todo o bairro de Curitiba que tem um centro cultural, mas o bairro alto tem, e é o Centro Cultural Vilinha. Fica dentro desse parque e é onde Curitiba começou. A exposição Zequinha na Vilinha é a exposição de todos os curitibanos, não só de quem mora aqui perto da Vilinha, quem mora no bairro alto. Foi aqui que a cidade começou. Foi aqui, as margens do rio Atuba. As meninas têm um centro interessante lá de exposição, está fechado por causa da pandemia e surgiu a ideia de fazer uma exposição e as coisas se complementam. Então eu, junto com o Fúvio, com a Cris e com a Andréia, aqui da Vilinha, nós tentamos organizar da melhor forma possível esse evento, contando a história da fundação. Quem conta é o próprio Zequinha. E ficou esse livrinho tão bacana que a gente realmente tem um prazer muito grande de apresentar para a comunidade toda. Foi uma honra novamente ser convidado pelo Nilson Miller para participar desse lançamento de B contando a história, a lenda da fundação do Curitiba. Música 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 Eu estou muito feliz porque eu ganhei um presente muito grande que é o prazer de participar desse evento que é a inauguração da exposição do Zequinha contando a história da Vilinha na importância dela na cidade de Curitiba que aqui começou, na verdade, Curitiba. E a presença do Zequinha transformou isso aqui tudo em uma coisa muito bonita. Eu fico até meio comovido com essa história. A exposição fica até o dia 30 de janeiro do ano que vem e é de terça a domingo das 9 da manhã às 19 horas. Música Que momento gostoso, não é mesmo? Gostaria de aproveitar para agradecer a equipe da Fundação Cultural de Curitiba da Regional Boa Vista por toda a prontidão e nos atender sempre que necessário. Muito obrigada. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Nilson Miller? Nilson Miller é ilustrador, artista plástico, professor de desenho e pintura desde 1958. Ele é nacionalmente e internacionalmente reconhecido. O seu vasto currículo traz trabalhos de publicidade, cenografia, galeria de artes, ilustrações em livros, revistas, revistas, reproduções, cursos, dentre muitos outros. Ele também recebeu vários prêmios, produziu histórias em quadrinhos, colaborou para o desenvolvimento de logomarcas, conhecida como a Sucardiana, criou o personagem como o Graia e foi o primeiro cenógrafo de televisão do Paraná. A Gibiteca organizou uma sala em sua homenagem. Por nove meses, ele foi tema da exposição que homenageia os seus 80 anos. Na sala Nilson Miller, os visitantes puderam encontrar esboços e reproduções de figurinhas do palhaço, segundo as atividades e profissões com que ele virou febre na virada da década de 70 para 80. Também fizeram parte desses os esboços dos desenhos desenvolvidos para o novo álbum. E para completar essa exposição, teve releituras feitas por 18 artistas que foram convidados e que colocaram o palhaço Zequinha em situações bem atuais, como por exemplo, abordando a questão da diversidade religiosa, visitando alguém no hospital, dentre outras ideias sensacionais. Vamos escutar um pouquinho o Nilson Miller falar sobre essa exposição? Oi, pessoal. Eu estou aqui meio comovido porque é uma homenagem que, sinceramente, eu nunca esperei que poderia acontecer na minha vida. E graças a Deus e graças a vocês, a todos os amigos e admiradores do Zequinha que aconteceu há 40 anos atrás, digamos assim, como se fosse um trabalho convencional encomendado por uma agência de propaganda e que na época teve suas implicações, digamos, técnicas, que são diferentes das de hoje. Na época, eu tinha que desenhar isso numa face do papel, preto e branco, com a canetinha, e nas costas eu tinha que pintar as cores em uma mesa de luz, porque era feito, digamos assim, de uma forma diferente do que hoje. Era feito fotolito, que a turma, então, imprimia o preto, digamos, separadamente das cores, porque se tivesse feito a figura colorida, por causa da impressão que nunca dava certo, então, ia ficar tudo com efeito fantasma, ninguém conseguia, nem ia conseguir ver a sigolinha direito. Então, isso foi uma coisa de época e agora, depois de 40 anos, tivemos a oportunidade de reviver essa figura que, para surpresa nossa, ainda permanecia na memória emotiva das pessoas, o que me deixou muito até encabulado. Mas, eu estou muito feliz com isso e muito agradecido. Essa exposição ficou disponível para a comunidade por bastante tempo, mas agora dá espaço a uma outra denominada Traços Curitibanos, da qual o Nilson Miller também está participando. Na página do YouTube da Fundação Cultural tem um vídeo com o depoimento dos artistas que realizaram essas releituras. Eu vou passar para vocês um pedaço desse vídeo para que vocês conheçam alguns desses artistas. Fala, galera! E aí? Meu nome é Marcelo, Marcelo Lopes, eu sou ilustrador e quadrinho aqui na cidade de Curitiba. Eu queria contar para vocês que eu recebi um convite muito legal. Fui convidado para ilustrar uma das figurinhas do álbum do Zequinha. Vocês acreditam? Fazer uma releitura com o meu estilo de uma figurinha que ainda, ó, homenageei a Jebiteca de Curitiba. Claro, pô, adorei, né? Muito obrigado pelo convite. Para quem não sabe, o álbum do Zequinha e o personagem do Zequinha é um personagem marcante aqui na cidade. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço a história do Zequinha, das balas do Zequinhas nos anos 70, 80. Eu até fiz coleção de figurinhas do Zequinha. Não tenho esse material mais, infelizmente eu perdi, mas eu me lembro que a gente trocava nota fiscal pelas figurinhas. Então, Nilson Miller trouxe de novo, Nilson Miller desenhou já esse personagem ali no passado e trouxe de novo essa belícia de álbum para a gente colecionar aqui em Curitiba. Então, poxa, essa figurinha vai fazer parte de um álbum para os colecionadores, né? Então, a gente, estou muito feliz em ter feito. Queria contar uma historinha rapidinha. Eu cresci no bairro de Santa Quitéria, aqui em Curitiba, ali perto da Vila Isabel, e sempre tive uma lenda urbana ali que eu descobri mais velho, que na verdade era uma lenda mesmo, era uma grande mentira. Era um bairro com casas simples, assim, mas um bairro muito charmoso, típico de Curitiba dos anos 70 e 80. Na frente da minha casa tinha uma pracinha e tal. Atrás da minha casa, na rua de trás, tinha uma casa maravilhosa, gigantesca, que foi construída, era uma casa linda, todo mundo babava naquela casa. E por muito tempo, se ouviu umas histórias de que aquela casa era um dos prêmios do Zequinha, porque tinha premiação, quem completava o álbum, concorria e tal. Então, a gente sempre chamava aquela casa a Casa do Zequinha, porque era um dos prêmios e todo mundo queria ganhar. Mas é claro que não era um dos prêmios, aquela casa foi construída, depois, mais velho, eu acabei descobrindo isso. Mas fica aí a lenda urbana que eu vi, pelo menos, o que eu achava na época, que era a casa do Zequinha. É isso, galera. Estou muito feliz pelo convite. E viva o Zequinha, viva a Nilson Miller, que trouxe esse projeto de novo para Curitiba. Um abraço. Boa noite, meu nome é Antônio Herder, eu sou ilustrador e quadrinista, e a lembrança mais antiga que eu tenho é do álbum do Zequinha do ICMS, da década de 70. Eu me lembro que era muito difícil eu conseguir notas fiscais para trocar pelas figurinhas, e eu tive a oportunidade de tirar em um dos pacotinhos a figurinha número 10, que era premiada, que dava direito a um prêmio, alguma coisa. E eu fui com a minha mãe na fila da troca, do material, peguei um brinquedinho, etc. Me surpreendeu a quantidade de pessoas que tinham o álbum completo. E uma outra lembrança que eu tenho muito forte é que se grampeava, se fazia um furo em todas as páginas para que o álbum marcasse para a pessoa não repetir novamente e entrar na fila e pegar alguma premiação por causa disso. Mas isso me marcou muito, porque eu fui muito colecionador, sou colecionador de álbum de figurinhas, de quadrinhos, de livros, e essa marcação, para mim, foi meio traumática. Independente disso, é muito legal ver hoje em dia o Nilson Miller voltando com o Zequinha e é bacana fazer parte dessa empreitada épica. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Ariel da Cunha. E eu sou a Amanda Barros. Nós participamos da exposição do Zequinha, do álbum de figurinhas, do seu Nilson Miller. fomos convidados para fazer releituras do personagem, e eu escolhi fazer uma releitura do Zequinha como pai de pet. Então eu desenhei o meu amigo aqui, o Yoda, e inventei um gato também, para as pessoas que gostam de gatos. Desenhei ele com os dois, foi super divertido, eu gostei bastante de participar da exposição. Sim, eu fico bem feliz de ter convidado e eu também, quando me perguntaram, a primeira coisa que me veio na cabeça foi eu vou fazer o Zequinha dançando K-pop. E foi essa ideia que a gente teve e foi muito bacana de participar, a gente também com o K-pop. E é isso, até mais, aproveitem a exposição. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Celina, sou ilustradora, sou futura designer, eu gosto muito de desenhar pin-ups, drag queens, então eu fiz a versão do Zequinha drag queen e eu conheci o Zequinha a partir do meu vô, que é colecionador de álbuns do Zequinha e é isso, muito feliz por ter participado. Olá, sou o Fufo Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e também sou quadrinista. Eu sou um dos desenhistas que fez a sua releitura do Zequinha tanto para a exposição na Gibiteca de Curitiba em homenagem ao Nilson Miller como para o álbum do colecionador, que é essa edição especial em homenagem ao Zequinha. Na verdade, quando foi para escolher qual figurinha, qual que era o tema da minha figurinha dentro desse projeto, eu fiquei em dúvida, porque eu podia ter feito o Zequinha na Gibiteca, mas acabou que eu deixei para o Marcelo Lopes fazer, que ele também queria, podia também, sei lá, ter feito o Zequinha na Militância pelo Autismo, que é uma das minhas causas, eu tenho publicação nessa área, mas acabou que, assim, eu escolhi fazer o Zequinha com a Loira Fantasma de Curitiba, até por essa questão meio bairrista do Zequinha, né, do Zequinha em várias das figurinhas estar envolvido com alguma coisa aqui da cidade de Curitiba e a Loira Fantasma de Curitiba acho que é a lenda mais famosa que a gente tem aqui na cidade, e é uma personagem essa aqui, a minha versão dela é uma personagem que eu já desenho desde 2007, né, além dessa revista eu desenhei ela em outras e tal, então achei bacana, né, fazer, relacionar aqui o Zequinha com a Loira Fantasma de Curitiba. Eu agradeço muito legal participar desse projeto, eu tenho uma questão afetiva com o Zequinha, né, o meu pai, o Newton Pacheco é um grande colecionador aqui da cidade, já apareceu até em matérias na TV e tal, falando da coleção dele e desde pequeno sempre tive contato com o Zequinha, meu pai tem inclusive o álbum lá de 1929, sabe, o primeiro álbum, a primeira versão do Zequinha, mas claro, né, que a questão afetiva sempre foi com aquele de 79, que ficou muito famoso ali ao longo dos anos 90, que é o Zequinha do ICMS, que é justamente o Zequinha desenhado pelo Nelson Miller, então, nossa, foi muito importante assim, sabe, ter feito a minha versão do Zequinha, falou, gente, falou, Olá, tudo bom? Eu sou o Simon, eu sou desenhista, sou urban sketcher, sou curitibano, da turma de 74, e como tudo bom curitibano, o Zequinha, para mim, é uma coisa que faz parte do meu imaginário coletivo, assim, de ser um curitibano, né, quando eu era pequenininho, em 82, eu me lembro que eu completei dois álbuns do Zequinha, e era uma festa, né, você tem aquela memória afetiva tão gostosa de colecionar, de abrir o pacotinho, na época, se não me engano, a figurinha não era autocolante, a gente tinha que passar cola, tinha aquela coisa bacana do manual, e era tão gostoso, tanta gente tinha, então, a gente cresceu, eu cresci, toda a minha geração, né, tendo o Zequinha como um símbolo curitibano, mas na época era algo comum, né, hoje em dia, já adulto, é muito bacana da gente saber que o Zequinha é um símbolo curitibano, representa Curitiba, especificamente, e eu fiquei super feliz quando fiquei sabendo do lançamento do novo álbum do Zequinha, do grande Nilson Miller, e eu pensei, ah, não, no primeiro dia eu já fui, já comprei, e tô fazendo, tô até fazendo questão de comprar aos poucos, pra, sabe, prolongar aquele prazer. Bom, o que eu posso falar a respeito de Zequinha? Zequinha não é um personagem, Zequinha é um conceito, Zequinha é uma variante infinita de possibilidades. Zequinha é o que podia ter sido, o que não foi, o que é, ele é um multiverso presente num personagem só. Ele faz parte da alma do que é ser curitibano, ele faz parte da alma de quem tem nostalgia, ele faz parte da alma de quem consegue pensar em coisas que vão além. Eu acho muito interessante o poder que esse personagem tem, mesmo não sendo um personagem de fato, sendo, como eu disse, um conceito, uma ideia, eu acho que o Zequinha tem algo que transcende e transcende graças ao Nilson Miller, que esse sim é um personagem. É um personagem do meio dos ilustradores e dos quadrinistas de Curitiba, é um personagem importante nas nossas vidas, é alguém que influencia muita gente, mesmo discretamente. É alguém que alimenta sonhos, que incentiva as pessoas a criarem, que fez com o seu Zequinha o que a gente achava impossível, trazer de volta, junto com a nostalgia, também uma grande onda de pessoas se unindo, festejando, brincando, se divertindo com meras figurinhas. Eu acho isso sensacional, tanto na obra do Nilson Miller, quanto no conceito do Zequinha. Então, eu deixo aqui meus parabéns ao Nilson, pela iniciativa, pela vontade, pela perseverança em todos os seus anos de carreira, por fazer algo tão maravilhoso, que é esse palhaçinho que é tudo. Olá pra todo mundo, meu nome é Álvaro Pocellti, sou poeta curitibano. Falar das figurinhas do Zequinha para mim é remontar a minha infância, foi uma época muito marcante. Eu morava na Vila Isabel e na nossa quadra havia muitas crianças, então a gente visitava os comércios locais para pedir nota fiscal. Eu lembro que a gente ia muito a uma sapataria, a uma loja de ferragem, e quando a gente saía dessas lojas com as notinhas brancas, que eram troféus para a gente, a gente ia depois enfrentar a fila lá no portão para trocar as figurinhas, que depois a gente também disputava na bolinha de gude, no jogo de bafo. Então, as figurinhas do Zequinha foram muito marcantes para mim e marcante também foi depois de 40 anos conhecer o seu Nilson pessoalmente. Foi um momento muito especial e eu quero aproveitar a ocasião e mandar um abraço para ele, mandar meus parabéns e desejar muita saúde pela passagem dos seus 80 anos. Um abraço para todo mundo. Eu sou a Andréa Cedor Schultz, desenhista e professora de arte. As figurinhas que eu mais lembro com carinho no álbum de 79 são as do inúmeros 46 no ônibus expresso e 177 na Rua das Flores. Como eu morava em cidade do interior e adorava vir para Curitiba, andar de ônibus expresso e passear na Rua das Flores representava uma certa nostalgia e que não poderiam faltar nas viagens para a capital. Lembro muito bem dos espaços da cidade e em especial dos pontos de ônibus. A cobertura chamada de tomo era uma espécie de semicírculo transparente de acrílico roxo. No início da década de 80 eu, muito criança ainda, lembro do meu pai chegando em casa com os rolos das notas fiscais e eu ficava imaginando quantos pacotes de figurinhas eu poderia trocar com o valor daquelas notas. Na contracapa do álbum de 79 dizia o seguinte a cada um mil cruzeiros dava direito a um álbum mais a carteirinha de sócio e também a cada um mil cruzeiros dava direito a um envelope com 20 figurinhas. Abrir um pacote de figurinhas era mágico porque achar a figurinha que faltava era um motivo de muita felicidade. A experiência de fazer um novo álbum em 2021 trouxe a alegria do passado com a esperança do presente e acho que apesar das dificuldades desse momento aproximou pessoas com assuntos em comum que é o colecionismo. O retorno do Zequinha nas bancas passado e presente se encontram nas paixões da número 10 a paixão representada na serenata e a paixão do primeiro parque do passeio público. Eu agradeço a sua biblioteca agradeço aos empresários do álbum do Zequinha agradeço ao seu Wilson que trouxe novamente o Zequinha e que eu tanto admiro e agradeço a família Miller pela oportunidade dessa exposição. As figurinhas como os ucranianos e no Parque Tingui passado e presente foram criadas pelo seu Wilson Miller são homenagens ao povo ucraniano. Como forma de agradecimento criei a figurinha 217 Zequinha com um poçaco. Possacos estão presentes no folclore ucraniano e representam homens corajosos aves militares e excelentes cavaleiros. Zequinha é na xilhude que em ucraniano quer dizer Zequinha é gente nossa. Muito interessante não é mesmo? Cada um fez a sua versão do seu jeitinho. Portanto podemos observar que a releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra tendo como referência uma obra anterior para dar a essa nova obra um outro sentido acrescentando a ela um toque pessoal de acordo com as próprias experiências. Então agora é a sua vez faça a sua releitura pense em algo que retrate um pouco das suas experiências pessoais você pode representar por meio de um desenho ou utilizar algum recurso tecnológico e vou dar um tempinho para vocês pensarem em como será a releitura de cada um de vocês. e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.